Música O Alto da Sé em Olinda virou ponto de encontro dos super-heróis mais animados do planeta. A missão de hoje, participar do bloco enquanto isso na sala de justiça. Música O sol forte e o aperto não desanimaram os foliões, que capricharam na produção das fantasias. Este grupo sai no bloco há mais de 5 anos. Nós adultos, né, se tornamos crianças, né, hoje, né. Tanta semelhança com os super-heróis e os personagens dos quadrinhos e das histórias infantis fazem deles celebridades, principalmente entre as crianças. Sou preferido. E você gostou dele? Mais ou menos. E por falar em crianças, a vovó Maravilha fez uma homenagem para as netas. Mesmo com artrose, bucite, tendinite, ela não perdeu o passo. Carnaval, o frevo, você esquece tudo. Depois do carnaval, você sente as dores novamente. O Enquanto Isso, na sala de justiça, sai às ruas de Olinda há 20 anos. No início, a ideia era trazer os super-heróis clássicos, como o Homem-Aranha, o Batman, a Mulher Maravilha, para fazer parte dessa festa. Mas hoje, a criatividade tomou conta do Fulião e ele passou a criar os próprios super-heróis. Assim surgiram o Super Calango, a Super Fuá e as Super Frágeis. Para proteger, né? Claro, poxa, fragilidade tem que proteger. Teve também quem defendesse a diversidade com muita alegria. Com vocês, o Super G. Porque o Carnaval de Pernambuco é isso, é luxo, é alegria, é descontração, é liberdade de expressão. Defesa ainda para a liberdade de imprensa. Os lápis lembraram um recente atentado terrorista contra os cartunistas franceses. O momento mais esperado foi o confronto nas alturas entre o Homem-Aranha e o Inimigo Venom. É o momento mais difícil. E se tudo por aqui lembra cinema, então não dava para deixar de ter pipoca. Está distribuindo pipoca para todo mundo? Sim, é alegria, o Carnaval é isso, beleza, cor, luz, sol, ó linda. E nós aqui. E nada melhor do que pipoca para acompanhar um bom filme de super-heróis. Então pessoal, pipoca para todo mundo! Nesse espetáculo cinematográfico, a pipoca é a minha mais doce!